Oi, gente! Oi, Bruno! Olá! Oi, gente! Eu tô aqui fazendo um tour pela minha sala e falando pra vocês que aqui na roça a gente também descansa. Essa é a minha salinha, gente! Então, aqui fica uma mesinha, gente. Eu que fiz essa mesinha, né? Eu improvisei, né? Tirei do lixo para o luxo. Eu tô pensando em passar um verniz escuro nela aqui, sabe? Tô querendo comprar um verniz escuro e passar aqui. O que vocês acham? Essa compra, gente! Vocês acham essa peça aqui? Eu fui na casa de uma amiga e, então, ela tinha colocado no lixo. Tava chovendo tudo e eu perguntei. Ela falou, não, isso aí vai jogar, vai queimar. Aí eu achei tão linda essa peça aí. Eu mais o Bruno! Aí a gente pegou e pintou e fez isso. Restauramos elas. E aqui, gente, esses dois vidrinhos aqui. Aqui tem uma bolachinha muito sem graça. Ela tá aqui até hoje, porque é muito sem graça. Mas ficou bonitinho no vídeo, né? Aí eu fiz esse vidrinho aqui, tá vendo, gente? Olha, eu peguei e fiz esse outro aqui pra poder enfeitar a minha cômoda. Olha meu espelho que lindo! Ai, meu espelho que lindo! Olha aqui, gente! Essa é a árvore de Natal. do próximo ano. Ela é tão grande que eu não consegui desmontar. Vocês acreditam que eu também achei no lixo? Eu tirei a desmorinha dela, mas ela tem os pisca, gente. Olha, como é que a pessoa pode jogar? Essa cabia também. Também achei a pessoa ia jogar fora. Aí eu falei, ai, me dá aqui. Coloquei aqui atrás, né? Porque sempre vem criança. Vou arrumar um colchão pra colocar aqui. Sempre vem criança. E a gente tá conversando. A criança pode estar dormindo aqui. E acorda, levanta-se e caiu, toma leve. Não vai machucar. Né? O Bruno tá rindo porque eu restauro, né? As coisas. Vou pegando, vou restaurando. Esse que a pessoa fazia tem muitos anos. É muito simples, entendeu? Ai, gente, olha aqui. A minha sala tá assim. Tá precisando de uma pintura porque realmente nunca foi pintada. Isso é cal que tem nela. Aqui é uma sala assim, gente. Era uma cozinha e sala. Aí, ó. Eu peguei e fiz uma sala só. Tá faltando uma pintura, gente. Essa aqui foi outra cômoda. A mesma coisa. Eu tô querendo comprar uns puxadores aqui. Tô querendo comprar um verniz escuro e colocar nela. E os puxadores pra poder... Tá arrumando aqui, gente. A minha televisão. A minha televisão é tela plana. Mas ela é de 29 polegadas. Ei! Daquelas veias antigas. É isso aí, gente. A vida da roça, a gente também descansa. Boa tarde, povo. Boa tarde, Brasil. Eu... E eu... 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 Obrigado.